Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos de volta para jogar o teu pedido Guns Up galera Estamos aqui de volta pra ver como é que tá o jogo, faz muito, muito tempo que eu não jogo Pra galera que ainda não conhece, esse é um jogo onde o nosso objetivo é ter o nosso quartel general e produzir soldados E aí a gente pode atacar outra base de outros jogadores ou eles atacarem a gente O jogo tem um sistema muito da hora, onde a gente tem todo tipo de soldado, desde snipers até mesmo a lança-chamas E eu já fiz uma série desse jogo há um tempo atrás aqui no canal, se vocês quiserem ver essa série vai ter aqui no izinho no canto superior direito aí do vídeo Você clica aí no izinho e você pode assistir a série completa que eu já fiz aqui no canal Então vamos lá galera, vamos ver como é que tá ficando Eu queria mostrar pra vocês aqui a minha base, ainda não mudou muita coisa desde as últimas vezes que eu joguei Porém aqui na frente cara, tem uma defesa muito da hora aqui quando o inimigo vai entrar Ele tem que lidar aqui com vários snipers e bunkers, que é um negócio que fica insano E também estou com muitas munições que eu vou fazer uma atualização no nosso QG, que é o quartel general Mas a gente primeiro vai fazer uns ataques e depois eu vou fazer isso daí Então vamos aqui pra guerra, vamos clicar aqui em atacar e a gente vai escolher a primeira batalha que a gente vai fazer Olha só, agora o sistema tem um mapa, antigamente você escolhia os jogadores, agora você tem um mapa onde você pode atacar qualquer pessoa Então a gente vai começar aqui com esse fisfuz aqui, vamos atacar esse cara e vamos escolher aqui as nossas habilidades especiais Vamos colocar um míssel que vai nos ajudar aí a derrubar a linha de frente do inimigo, que é muito bom Ó, a gente vai colocar essa daqui também pra aumentar um pouquinho do dano Eu acho que só mais alguma coisinha aqui, vamos colocar um paraquedista galera Pra gente mandar uns paraquedas, eu acho que isso aqui já tá o suficiente E aqui estamos nós, nossos soldados aqui prontos pra batalha e vamos lá Se vocês querem ver a volta dessa série aqui no canal, eu quero que vocês deixem um like e comentem aí se você se lembra De quando eu gravava Guns Up e comenta tropa da ovelha aí Que eu vou saber quem que se lembra desse jogo aqui no canal Então vamos lá galera, a gente vai contra um inimigo aqui Deixa eu pegar aqui, já temos um pouco de poderes especiais E vamos lá, esse aqui é o nosso carrinho que nós vamos atacar E a base do inimigo vai estar aqui na frente, ó Eu não posso avançar muito, mas vamos lá, vou fazer o seguinte A gente faz o inicial, que é mandar a tropa mais fraca Aí eu mando uma linha atrás aqui de metralhadoras Mas esses caras aqui também são muito bons Eu podia mandar um médico, mano, o médico vai ajudar também Vou colocar mais tropas padrão aqui O médico ele vai curando quem tá em volta, então é muito interessante E eu cheguei ao limite, né, eu tô com 28 de 30 e é o máximo que eu posso ter por enquanto Cara, eu gostaria... Acho que eu vou mandar um grupo de paraquedistas, galera Bem aqui, ó, pra gente tentar pegar eles por trás Enquanto isso a gente vai avançando aqui Beleza, no começo tá de boa Ó, os paraquedistas vão chegando aqui Enquanto isso eu vou mudar aqui pra eles atirarem nesse negócio aqui É um negócio que a gente usa como se fosse uma distração Pra gente fazer essa invasão inicial Ó, tá legal a base desse cara, hein Caramba, tá bem legal Bom, vamos fazer aqui mais um grupo E mais um de atiradores aqui também Eu vou precisar, vai ser bem interessante Deixa eu ver Tá, aqui eu não posso Aqui eu posso? Não, aqui eu posso, ó Vou mandar um misto aqui Beleza, já destruímos o primeiro bunker Opa E essas bombinhas caindo aí Ô, beleza, galera Já conseguimos derrotar Pera, eu vou colocar uma mira aqui Aí os meus aliados vão atirar bem de longe mesmo Vou colocar um lança-chamas, galera Vamos chamar um lança-chamas aqui É, tem um problema, galera Agora pra invadir Pra invadir isso aqui vai ser meio ruim, cara Mas tá bom Acho que a gente consegue destruir ainda Esses bunkers não vai durar muito, não Quebramos o bunker ali em cima Já é vantagem pra gente Lança-chamas, faz a boa, mano Ó o lança-chamas, galera Ó, esse aqui é meu lança-chamas, ó Rapaz, moleque, chega só como? Botando aquele fogo Vou chamar um outro lança-chamas Vou jogar um foguinho aqui também Boa, tô ganhando muito bônus, cara Aí, já era Eu acho que a gente conseguiu vencer, galera Não foi muito difícil, na real No começo ali pra invadir aqui foi um probleminha Mas até que foi de boa E agora é só a gente subir o quartel general E vencemos aqui A primeira batalha já A primeira invasão Deu bom, deu bom, mano Achei que eu não tava ainda calibrado Mas foi muito tempo que eu não jogo Eu não sei muito bem como é que tá a estratégia Mas a gente conseguiu vencer Ganhamos três estrelas aqui E ganhamos uns bônus aí Cartinhas também Cartinhas maravilhosas Bom, e antes da gente fazer esse ataque Eu quero fazer aqui a melhoria Eu vou melhorar meu quartel general Para o nível 4, mano Olha só como é que vai ficar Vamos ver aqui Mano, vai ser uma Vai ser uma upgrade muito da hora, ó Nossa, ficou muito bonito Olha o tamanho desse quartel general, mano Caraca, velho Eu não sei Acho que eu posso colocar mais cartas de bônus Só que eu não tenho carta bônus Eu vou ter que encontrar Conforme a gente vai jogando Ah, e lembrando, galera Que a gente tem a aliança aí Se a galera for jogar esse joguinho A aliança se chama Tropa da Ovelha Basta vocês chegarem aqui Com nível mínimo de 10 Se você for nível 10 Você pode entrar na Tropa da Ovelha E participar da nossa aliança aí, beleza? Vamos lá, então A gente tá contra o Hugo Le Boss Meu Deus Vai ser muito difícil Ou não, né? Ou não Às vezes não é tão difícil, não Já vamos fazer o padrão Eu gosto de mandar algumas Tropas iniciais As mais frágeis Que delas vão fazer uma linha de frente Muito boa, né, mano? E a gente tem aí Mais tranquilidade Pra meter o combate, ó E aí eu já mandei alguns fuzileiros Também muito fortes E vamos lá, galera Eu não sei ainda muito bem Como é que é a base dele Eu não consigo, tipo Ir rapidão vendo Eu tenho que esperar Ir liberando aqui aos poucos Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou atirar aqui, ó Pra vocês regaçar isso aqui Pra eu ter visão de tudo, ó Aê, moleque Boa A gente joga Um gás lacrimogênio aqui E para eles Ah, não Aqui eu não posso Ah Caso aqui meu gênio, então Nossa, ele quase matou todo mundo Na verdade ele matou todo mundo, né? Eu acho que se eu matar aquilo ali Dá bom, mano Vai, vai Atira bem aqui, ó Eu quero que eles quebrem isso aqui, galera Se quebrar essa muralha aqui A gente consegue invadir de boa Boa, quebramos Tá suave Agora ele não vai ter como destruir a gente, mano O bom também é que eu tenho muita, muita munição Tipo, muita munição mesmo, galera Eu consegui invadir isso aqui bem de boa agora Eu acho que o mais difícil já foi Vou mandar um lança-chamas aqui Pra gente poder fazer a invasão da hora Tá chegando mais tropa ali atrás Vamos matar esses snipers aqui Que os snipers costumam dar um trabalho Jogou um foguinho ali Beleza Aí, atira isso aí, mano Vai, seus bobos Vou jogar um bombardeio aqui Vou guardar esse gás lacrimogênio Pra daqui a pouco Termina de quebrar isso Nossa, boa Regaçou aqui, mano Gás lacrimogênio Bode Do jeito que tá Essa base aqui tá muito simples Pra gente atacar E vencemos mais uma batalha Tomara que eu ganhe três estrela Tô ganhando muitos identificadores aqui Que eu acho que é Como se fosse um rank Olha, tem um carinha que pegou veterano, né Ele não morreu Ele matou muito inimigo e não morreu Caramba, ganhei 16 mil munição Ganhei muita coisa Eliminando esse cara, galera Olha, foi uma batalha insana, hein Vamos lá tentar fazer um outro ataque aqui Tem esse aqui que é duas estrelas Dá pra gente fazer um ataque Só que a defesa desse duas estrelas Tá mais potente do que o de três estrelas Então, vamos ver se eu pego aqui Esse de três estrelas aqui de 2300 Eu acho que não vai ser nem um pouco fácil Mas a gente pode tentar atacar esses caras Vamos colocar aqui duas mil munições a mais Porque como é uma base muito difícil A gente precisa Vou colocar um foco absoluto aqui E eu preciso de uma distração Que é essa isca aqui Pra dar uma ajudada E vamos lá tentar vencer mais uma batalhazinha Lembrando aí Que a gente tem que destruir a base inteira do inimigo Sempre que a gente faz isso A gente ganha um monte de pontos e bônus Então vamos lá A gente tá contra o JTSM 2008 Aqui de 2008 aí E vamos lá, mano Olha que coisa boa Ganhei outra isca Isso sim é bom Vou fazer o seguinte No começo Eu gosto muito de mandar essas tropas aqui Que ela é meio que só pra distração Dar uma avaliada no território aí No terreno Já vou mandar mais uma tropinha dessa E vamos mandar também o médico Eu acho que o médico é uma boa O médico é bom ele mandar ele ali atrás Ele pode dar o seu auxílio Eu tenho o lança-chama Só que eu não sou muito fã De jogar o lança-chama de início Às vezes ele é muito bom Ele quebra tudo Mas sei lá, mano Às vezes não vai ser a boa não Deixa eu ver Se eu quebrasse Ele quer que eu vou por lá Então se eu vier e quebrar aqui Eu teria uma boa vantagem de invasão De território A gente começou uma treta aqui em cima Os bonecos dele Tá tudo cabeçudo, cara Os caras tem chapéuzinho Para, mano Mó frescura Galera, faz o seguinte Eu vou mandar minha tropa aqui Vou mandar ela ir ali Que daí vai até mais rápido E aí eu vou fazer um foco absoluto Bem aqui, ó Vai, mano Regaça A gente vai quebrar toda essa muralha aqui Boa Quebra Pode quebrar aqui lá Aí, perfeito Agora a gente vai invadir por aqui E aqui o bunker dele estava para pegar de lado Não vai pegar de lado Porque eu fiz uma invasão por outro lado E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar Um monte de Não, aqui eu não consigo Aí, beleza Vamos aqui Opa Três mísseis Vou fazer um bait Ele vai destruir Só que aí eu vou combar vários mísseis aqui Boa demais, galera Olha só o que eu fiz aqui, mano Mano Acabou, acabou Atirem nisso aí E é isso A gente já invadiu o cara Para quem tinha uma base Mó difícil aí Até que não foi tanto não, viu Eu não vi Eu não lembro Isso aqui eu acho que é o três estrela Eu acho que é, né Aí, boa Vou mandar vocês avançarem aqui rapidão Cadê minhas tropas, mano Tô demorando em chegar, mano Agiliza o passinho aí Boa Quebramos aqui o sniper Vou quebrar o outro sniper lá em cima Só vai e focou Perfeito, cara Perfeito Bom, a invasão aqui por esse lado Foi genial Porque ele queria que eu passasse pelo outro A gente quebrou ali E já era, mano Fazer aqui mais um Fiz um lança-chamas também Apesar que agora não vai mudar nada Eu posso fazer o que eu quiser Já acabou já o game, tá ligado? Colocar aqui, ó Para atirar um bombardeio ali Já era, mano Extrai aí a casinha Cuidado com a emissão na cabeça aí Aí, boa Mais uma invasão, galera Perfeito, cara O combate foi da hora Missão concluída Deu zebra Não tenho ideia de qual que é essa missão Consegui até um veterano de combate Um médico aí, veterano Olha, galera Ganhamos 16 mil munições Cara, tá dando muita munição Não sei se eles buffaram Obtei uma sequência de vitórias E três ataques Contra um oponente de três estrelas Olha só que maravilha Conseguimos aqui Batalha bônus Ó, aqui mostrou que eu derrotei ele E é o seguinte A gente precisa ganhar só de mais um, né? Eu acho que Vamos contar esse de 1.800 aqui Não, esse 1.700 aqui Que é duas estrelas Vamos tentar ganhar desse cara Se a gente ganhar dele GG Vou colocar só 500 munição Não, pera Quero melhorar Vai esse aqui Vamos colocar um míssel Míssel padrão mesmo E o que mais que a gente pode utilizar? Aumenta a energia inicial das unidades Ok Aumentar a energia vai fazer com que elas fiquem um pouco mais Com vontade de fazer as coisas E vamos lá A gente precisa ganhar só de mais um Pra ver que bônus eu vou ganhar Ainda não sei como é que tá funcionando esses bônus Eu quero muito ver Então vamos lá pra mais uma batalha Bom, recebemos aqui os bônus Já vou fazer aquele spawn Ih, mano Eu mandei um médico sem querer, né? Não queria ter mandado o médico Mas de boas Deixa o médico ir Já que o médico foi Deixa ele ir aí, mano Limite excedido Perfeito A gente tem 33 em campo Cara, se eu atacasse por aqui Seria uma boa, né? Deixa eu ver Porque daí eu daria a volta nele Faz o seguinte Será que eu quebro aqui lá com o míssel, galera? Quebrou, né? Perfeito Então vou mandar minha tropa Ela vai ignorar Oh, dá licença aí Para de atirar Boa A gente vai fazer a invasão pela lateral aqui, galera Nossa, quebrou ali Acabou matando meus Meus aliados Mas não tem problema Ó, pegamos eles de lado Eles estavam indo de frente A gente pegou eles por trás Que é muito bom isso aqui, mano Vou mandar mais um médico aqui Um lança-chamas Agora a gente já pode fazer a invasão suave Bom, aqui Ah, tem só um negócio ali Vou atirar nesse bunker Caramba, aqui não é bunker É bunker Quebrou um bunker com um míssel, então Ganhamos outro míssel bônus Gas lacrimogênio Que é uma boa também Vambora, vambora Quero mais um, mano Pode mandar Quero tropa Quero tropa da hora Ah, não sei o que que eu joguei Vai Já que eu joguei aqui Eu vou jogar um míssel aqui Só pra Dar aquela eliminada nessa tropa aí Mata esse lança-chamas aí Cara enchendo o saco, mano Boa Tem bastante tropa agora, galera O problema é esses caras aqui, ó Carinha chata Esse aqui é o médico Boa Lança-chamas como, né, mano? Botando fogo Lança-chamas não quer nem saber Ah, morreu Chegasse ali e colocasse Foguinha assim da hora, mano Mas de boa Agora é só destruir aquele sniper ali Fazer o seguinte, ó Ganhamos o isca Coloca ele aqui E chega arregaçando Que daí os inimigos que ficam atirando ali Igual bobo E a gente só quebra Quebra essa barraca aí pra spawn Olha só Ele tinha esse negócio de De canhãozinho também, né? Quebrou o bunker GG, mano Não tem mais defesa, não Ah, na verdade tem isso aqui, né? Um anti-aéreo, mano Anti-aéreo não vai ajudar em nada Bom, quebrou o bunker Bom, quebrou o anti-aéreo Só vou mandar aquele bombardeio final Porque, né, terminar a batalha com bombardeio é sempre muito estiloso Aí, boa Só arregaça esse bunker aí O quartel general Vencemos Yes Vitória 3 estrelas É, não conseguindo 3 estrelas Mas de boa A gente conseguiu uma caixa Legal, legal Essa caixa eu posso depois Eu posso abrir ela Bom, eu quero ver qual que é o bônus que eu ganhei aqui no bônus de guerra Deixa eu entrar aqui, ó Só a campanha de TV atual foi concluída Continue para abrir seu baú de campanha e começar uma nova campanha Legal O que que eu ganhei? Vamos ver É, eu ganhei alguns bônus Achei que ganharia muito mais Mas de boa E esse foi aí Guns Up, galera O jogo tá bem legal, né Com esse sistema agora meio de campanha Onde você vai atualizando suas campanhas Vai derrotando mais inimigos Se você gostou Conta com o seu like É muito importante Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui embaixo Tive o sininho Não esqueça de me seguir lá no Twitter Arroba Chip Games 1 E comenta Comenta aí Chip Tropa da Ovelha Se vocês querem ver mais vídeos dessa série Comenta aí Que é muito importante Valeu, falou Aquele abraço até o próximo vídeo E eu fui! E eu fui!